olá pessoal bom dia é só mais uma pescaria aí na verdade continuidade da outra pescaria né para quem assistiu o primeiro vídeo é porque se aquele vídeo que eu fiz mais ou menos duas horas a gente acho que duas horas e pouco e ficava muito grande que cortar o vídeo então vamos assistir ele por etapa e esse vídeo aqui tá mais ou menos quase 30 minutos e eu quero que vocês assistam vida até o final se gostar a gente deixa o like para aquelas pessoas que não sabe que um like é só aquele daquela mãozinha assim de ok entendeu entendeu com o dedinho para cima e é isso aí gente a pescaria a gente estamos aí no mais uma vez no garapé maribondo né viemos do maribondinho e estamos junto aí até o que vai dar nessa pescaria e tá aí os meninos aí já tá arrumado dentro da água meu parceiro aí os amigos meus aí trabalham comigo que a gente me convidaram para vir nessa pescaria mais uma vez eu pretendo vir mais outras vezes com ele e eu tinha que fazer esse vídeo para deixar pra galera aí beleza então gente é tá aí ó mostrando a panorâmica aí do do garapé esse garapé vai até o rio mearim para quem não sabe né ele liga no rio mearim né é muito bom esse rio muito grande né então no povoado passando aqui ó nessa dificuldade tem um povoado aqui né é paul dar beleza vamos lá e esse garapé aqui gente é o maribondo maribondo né ele liga os dois dois garapé maribondo e maribondinho que eles chamam né ele vai dar no rio mearim aqui atrás de um povoado chamado paul d'arco que município de pedreiras maranhão então é isso aí gente vamos ter mais de longa vamos para a nossa pescaria que é mais importante que a galera quer ver a pescaria é muita gente questionou por causa da cor dessa água gente porque é o seguinte estamos no inverno é vermelhado e quando começa a chover começa a descer da serra a água e tudo quanto é lado aí a água começa a ficar assim olha só o tanto de peixe aí gente que tem aí ó nessa rede armada aí ó é um peixe chamado bodó que eles têm aqui né é cascudo bodó eles chamam esse peixe tem bastante aqui né esse é o nosso parceiro aí que tá despeçando aí a nossa rede que a gente deixa uma armada né e vamos tirar os peixe branco os peixes maiores né depois a gente vamos ver como é que vai fazer olha a quantidade de peixe que tem gente olha só aí ó muito peixe mesmo a rede aí na moradeira esse bodózinho muito bodózinho pequeno a gente vamos soltar muito mesmo esse rio aqui tem muito peixe antes esse garapé na verdade o peixe começa a subir começa a encher aí a água dá bastante água ali no rio na parte do rio rio miarim e o peixe começa a subir para os garapé e para os lagos né deixa meu pai na sua pescaria tá boa quer dizer bastante lado e olha o tanto de peixe aí ó olha só gente tem que mostrar para o pessoal ver que senão eles vão dizer quem nós somos isso é história de pescador muito peixe mesmo aí gente agora aí vamos ver como é que tá de peixe aí na tarrafa que o Romário mais eles jogam a tarrafa na água gente e eu acho diferente né mas o garapé eles pescam assim tem um lugar que a gente pesca um pulsar aqui ele joga a tarrafa depois abre a tarrafa e sai fazendo o arrasco tá bom a gente não pega mais peixe olha quanta peixe aí a nossa saco de peixe aí e ele pega mais peixe porque essa tarrafa aí na verdade a gente conseguiu uma tarrafa a única tarrafa que a gente conseguiu foi essa daí ela tem muito buraco né olha só olha o meio da água pulando na água aí a gente observando daqui eles não começam a fazer o arrasto de novo um pega um lado da tarrafa outro pega o outro e sai puxando aí rio abaixo na verdade a gente tá subindo subindo o garapé né na verdade vamos atravessar pro outro lado e aí vamos continuando continuando pra frente puxa mais ou menos uma quantidade assim boa né 10 metros aí depois para fecha a tarrafa então puxando ver o que deu de peixe e continua o processo de novo fazendo arrasto aí arrasto também esse garapé que é grande gente é muito grande não sei dizer a extensão dele mas alguém que daí deu pau d'arco de pedreira que deve conhecer esse garapé sabe mas esse garapé tem muito peixe principalmente quando começa a chover dá muito peixe mesmo olha só tem lugar que é fundo mesmo sair do menino aí porque é fundo mesmo a gente tem que ir nadando enquanto tem que baixar um pouquinho e eu não vou me arriscar pular na água agora não mas quando tiver a parte mais rasa eu tô junto com eles aí nesse garapé beleza olha só você vê que tá correndo o garapé corre muito ele corre muito nesse garapé vai ter um momento que a gente vai ter que atravessar de um lado pro outro fazer mesmo esse percurso aí olha eles soltaram fecharam agora arrumaram para puxar a tarrafa olha só fizeram o raspo vocês observaram que eles iam puxando um lado pro outro e é uma rede aí dá uma olhada na rede para ver como é que tá de peixe mas tem gente que tem peixe demais esse garapé muito peixe mesmo agora vou despecar as tarrafas né tarrafas despecar na tarrafa tirando o peixe que tá preso aí pra quem conhece é bodó por matar mandi é cascudo e... branquinha também tem muita branquinha e piaba né você vê aqui a gente vai tirando os peixes da rede jogando no nosso saco aí pra não tiver uma quantidade de gente pra casa ele não desce não? não desce não não desce não pôs ele lá o roi pezinho aqui na barra a menina acha bom demais o caldo aí subiu pra matar a cana de mar mas o peixe tá aí passando agonhinho é isso é isso o peixe vamos por dentro o caldo não é bom não dar uma subida não pô esse caboclo ali não o rapaz não tem nada com esse caboclo não o que é que é esse caboclo ali? sei lá é daquele carro lá esse pequenininho aí a gente vai soltando na água gente pode perceber é gente agora a gente vai fazer uma travessia aqui aonde vai ligar os dois garapé tão ligando aqui ó maribondinho né aqui é as pedras que eles chamam é esse garapé que não tá indo aqui é o maribondinho o outro que a gente vai passar por lá agora é o maribondinho aí eles se juntam, viram só um garapé e chegam até o rimeão aqui a gente tá andando nessa dificuldade aí gente porque a água é muito forte a correnteza aí só os meninos que porque as vezes as barras perras eles metem a mão assim gente é perigoso né mas eles tem coragem eles acabam pegando peixe não isso é porque tem peixe de esporão que a pessoa três segura um pra cabeça e quatro de perras pra machucar não é meu pai eu fui embora eu escapou aí não deu não o peixe escapou aí agora vamos fazer a nossa aventura isso é uma travessia né que garapé isso aí gente coisa linda esse garapé aqui gente muito bonito aqui mesmo muito bonito esse garapé mesmo é parece que não deu nada olha esse lado de lá aquela parte de lá eu vi tipo uma cascata aí quando ela tá mais seco fica tipo uma cascata aqui uma cachoeira tem que passar com cuidado tem muita pedra aqui embaixo né muita pedra embaixo e a correnteza é muito forte aí pra atravessar tem que ir se segurando nas pedras que você não tem como se segurar olha aí como o Romário vai atravessando aí tá segurando aí uma correnteza muito forte sai o nego da água, sai o vermelho aí o de laranja lá é o Romário tem nada de jogador não gente só o nome mesmo é só com a correnteza e na parte de baixo é muito fundo aí a parte é você tem que passar devagar se segurando eu vou ter que me equilibrar aqui gente como é que eu vou fazer pra passar mas tem que passar não tem jeito não tem que ir pro outro lado é só isso é só isso é complicado aí se segurar mesmo você dá água já de baixo né sai o talho sai com essa peixe ela chegou na nossa vida vai passar aqui tem que cuidar mesmo tem muita perda tem que cuidar mesmo eu acho que o pessoal nesse passado tá vendo não é a força da água aí essa é outra peça é até eu estou mostrando agora porque é o Maribundo aí um cimento com Maribundo vem aqui na espera e desce aí desce a uma ribona peraí 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 olha as lágras da água aí gente muito forte muita água mesmo assim Dizem que essa água aí vem de uma cidade chamada Santo Antônio do Lopes. Quem tá ouvindo esse vídeo aí que eu vi vai confirmar isso aí mesmo. É verdade. Olha só. Os cascadinhos aí, os peixinhos aí. A gente tá começando agora, então a gente vai levar uns dois menores e a gente solta. E agora é bom que não tem imandeira lá na roda dela com coisinha não pra levar a mão. Então é isso aí, gente. Olha só. Vamos lá na tarrafeira e a gente continua o nosso percurso. É a tarrafeira, né? É a tarrafeira, depois ele pula na água, o outro pula do outro lado e começa a puxar a tarrafeira. E assim a gente vai... Mas é assim no rio, ó. Garapé, tá aqui, na verdade. Rio não, garapé, gente. Isso aqui é um garapé. Segura de um lado, segura do outro e vamos puxando, ó. A tarrafa até onde dá. E aí na frente a gente para pra despescar. Puxou uns 10 metros, 5 metros aí, depende aí. Olha só. Vamos ver o que vai dar aí pra gente despescar. E aí tem os peixes que a gente mandiga, já tô vendo aqui, um bodelzinho que tem demais nesse rio aqui. Pegou até um coco. Pessoal, tá vendo essa dificuldade aí, ele pra tirar esse peixe aí, porque ele tem que quebrar os esporons desses mandias aí. Pra quem conhece, sabe, né, gente? Esse peixe aí, se o esporon triscar no cabo aí, eu vou te calar aqui, dá vontade de o cara se borrar todos, só de dor. O esporon é uma ferroada muito dolorida. Então tem que quebrar os esporons todos antes de jogar no saco, né? Até porque se você jogar no saco desse, tá, tu vai carregando, pega os esporons. A dor vai ser muito grande, o machucado vai ser grande. Com certeza, cuidado, puxa atenção. Olha no chão, olha os mandinhos aí. Olha os mandinhos no chão aí. Olha o pé, meu Deus. Olha o pé, meu Deus. Você vai querer jogar? Você vai jogar o meu. Eu vou com a mão de dourado. Eu vou com a mão de dourado. Não jogue não, só aqui, ó. Olha o João Duro aí, o João Duro, você aí? É, o João Duro, você aí. Eu vou fazer o rio. Olha a Pocavé aqui, meu Goddard. Deixa eu pensar o dedo doido. Olha, meu Goddard, a Pocavé é essa aqui, meu Goddard. Ah, é? Carral, né, que chama? Eles chamam Carral na Baixada, Carral, Corró, é. É a Pocavé. Eles ficam grandes, na Baixada eles pegam ele grande aqui só. Sai gordo pra pôr. Não fica, isso aí fica grande pra cair. Carral, é? É Carral que ele chama. Carral. Aí, gente, mais uma rodada de novo, gente. Então, a pescaria vai seguir assim, gente. Tá afiando, arrastando, despescando. E aí, de novo, tá afiando, arrastando e despescando. Ó, passando por debaixo dessa rede aí, porque a gente deixou essa rede armada aí, então, passar por debaixo dela aí. Pra não atrapalhar a nossa continuação, fazer o arrasto aqui. Na verdade, o arrasto, né? Então, é isso aí, vamo lá. Vamo aqui. Não tem tempo ainda, tá cedo ainda. Agora aqui deve ser 11 horas. Ricardo tá filmando esse roubo todinho. Tô. Aí, o Romário aí, o nosso nego d'água. Mais uma despescada aí, gente. Tirar peixe aí da... Da rei toda rasgada aí. Me dando buraco também, na verdade. Aí, que isso, a rede tem mais buraco do que ele. Aí, vamo lá, Rafa. Olha, aí tu foi e puxou. Olha o nosso amigo Romário. Tem que estar mais cego com os dois. Deixa o nome dela. Deixa eu matar a zona aqui, gente. Na praga. Aí, vamo lá, desenvê ali. Não senti nada, não. Aí, eu boto duas varas assim. Uma vara de um lado e do outro. Aí, vamo levando assim, ó. Com a rede. Aí, tudo que fomos. Aí, eu entrando dentro da... Correu. Cadê o que fosse lugar fundo? Tchau. Cadê o... Pessoal, aí, é assim, ó. Você passando no garapé, é rede armada pra tudo quanto é lado. Essa é uma rede que a gente tá passando aqui e tá armada aí. A gente não sabe de quem é, então a gente vai pra frente aí. Continua a pescaria. A pescaria segue aí em frente aí, gente. Você vê aí que a gente, às vezes, fica pra trás porque tem uma certa dificuldade de a gente poder... Eu quase nem senti, já tava mesmo. Poder passar, né? Mas é o jeito de a gente encarar a água mesmo, entrar dentro da água aí, ó. O nosso amigo Talos aí. E aí, gente, tem que ter uma cachaçinha no meio, que senão o cara não... Não existe a fria. Essa água é muito fria aqui. A água é fria demais, né? Tá aqui, moça. O mar dele aí, ó. Tá rafiando aí. O mar tá rafiando em cima do nego da água. Aí sim, aí um pega uma ponta e continua rastando. Vem rastando, tá rafiando e despescando. Esse é o nosso amigo índio falando aí a situação pra gente. É o Hélito. Ele chama de índio. Vixe. Tá fraco das pernas, meu pai dele tá caindo a toazinha. Rapaz, se nós já estamos reclamando, ele tá cansado. Imagine eles tão andando dentro da água rastando aí direto. Eu lembro d'água, mim. Bora. Chama. Chama. Não, não é mãe d'água. Mãe d'água é o mãe d'água. Mãe d'água, vai ali, mãe d'água. Mãe d'água. Ei, solta bem ali. Aí você vê aí, o pessoal vai vão distante ali, pessoal, mas é... Mas sim, o garapé tem que ser assim. Faz muita curva, a gente já vê que acaba parando quase no mesmo lugar. E aí vamos ver aí o resultado dessa... Dessa pescada aí que eles deram aí. Esse raspo que eles deram aí. É, Romário, na tarrafa de novo aí. A pescaria continua. Vamos lá, Romário. Tá feio aí, meu cumpadinho. Vixe! Rapaz, nosso pai de Romário largou a pança no chão, rapaz. Eita, Romário. Mas continua. É, gente. Isso aí faz parte desses momentos. Eu só tenho... Se isso não acontecer numa pescaria, não é pescaria, gente. Aí isso aí... Isso aí sempre a gente vai ver essas quedas aí. E não é só uma, não. Eu já caí umas duas aqui. Eu que não dava pra mostrar. Mas é isso aí, gente. Continua aí. Vamos pra frente. Esse cabelo aí tá fundo, gente. Aí tá fundo que eles tão nadando, puxando essa... Essa tarrafa. Agora é fundo desse jeito, né? Porque é grande, gente. A gente já tá um... Bons... Bons pedacinhos já caminhados, arrastando aqui. Mas isso é bom demais, gente. Rapaz, isso aí não tem preço. São coisas maravilhosas aí, ó. Isso aí pra quem gosta, gente. Isso aí não tem gente que diz... Ah, isso é até de antes. Isso é chato. Ah, mas vem. Pra quem gosta, pra te ver. Pergunta pra quem gosta de pescar. Pergunta pra quem gosta de... De estar no meio desse aí. É que tem milhares de pessoas. Tem dois que não gostam, mas tem milhares aí que... Que iriam estar aí junto com a gente, aqui nessa pescaria aí. Eu conheço muitos que às vezes falam pra mim... Ah, pode convidar aí. Vamos marcar um dia e tal. É, vamos marcar. Vamos ver aí, gente. Não, é fundo, é fundo, é fundo mesmo. Essas coisas... Eu amo fazer essas coisas aqui. Dá pra ir? Enquanto eu tô filmando aqui, não tô participando aí. Tô participando assim, filmando. Mas depois, quando eu largo de filmar aqui, eu caio na água aí com as meninas aí. Entro na pescaria e também faço a minha festa também. São coisas que eu... Que eu gosto demais, gente. É isso aí. Tem outra piranha aí? Tem outra piranha? Foi embora. Vamos ficar olhando conversando. Vamos ficar caindo a noite no céu. Corpo em cima d'água aí. Ai! Ei, filé do inferno. Vai ter um caba chique. É milhona, mano. Cajuzinho, cajuzinho. Ela tá amordente. Embora não. Se ela achar um pião na base... Rapaz. Do jeito que ela sai, ela beitar no cabra chareira. Ela não mastiga não. Ela se amorda. Se ela sai aí, menina, ela sai torando até a perna. Bota ela não topar no ovo. Tô bota de água do que eu rei bala pra você. Vem que de água. Tem que tirar ela só barra, pão. Ela tem que sair barra dos pau. É, do bocudo. Pau, pedra. Aí, a culpa é em ferro aí, ó. Tem uma perna na ilha. Ei, meus pais. Você não vai aguentar chegar lá embaixo, não. Pessoal, essa turma aí, todo mundo é amigo aí, ó. Sobre a intimidade que eles têm de falar, brincar, sorrir aí. Porque todo mundo tem a intimidade com a outra aí. São tudo amigos aí. Aí tem assunto pra 10 anos aí, gente. Isso aí pode botar pra pescar quantas vezes aqui que é o mesmo assunto, a mesma história. E assim vai. Eu vou pela perada aí, cara. Eu vou pela perada aí. Fala na frente. Teste aqui. Fala na frente. Fala na frente. O chão aqui tá sendo é pouco. Tá mesmo? Agora que nós achamos... Olha aqui, velho! Olha aqui, velho! Olha aqui, velho! Eu roguei num cara preto, tomou uma vez lá. A primeira favela que eu roguei, ela tava passando o meio daqui, ó. Tinha uma tristinha, ó. Fez cinco preta. É, morre de mel também. Eu vim lá. Olha aí! Bota a raça nova do pai. Bota a raça nova do pai. Eu não tava batendo uma mão de uma canela, você abre pra caralho. Ela tá limpo de lado. Ela tá lá com o cachimbo na minha reta, ela já deu um bondinho, né? É, tá limpo aí, ó. Claro que não tá! O nome desse, um com o pai desse é muito desgumado, né? Eu cheguei em casa com ele e... É, no canal, não. É, no canal. 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 É, gente. É, pra eu tô aqui. Eu morro de sorrir dessa turma aí, gente. É, porque eu tô distante dele, esquecei. Aí tá fundo, não atravessei. O Romário contando. O Romário era pra ser um comediante, gente. É, porque agora a pouco o compaio dele jogou um... Jogou um cachimbo. É um peixe, gente. Chamado Viola. Cachimbo. Jogou pra trás pra soltar na água, né? Aí tá arracando em cima do compaio dele aí. E pegou bem na cara dele, na testa dele. Rapaz, ele tá dizendo se jogasse um mandio, um monte de furado de gato. No berço dele aí. Aí o cara é engraçado demais, gente. Olha aí, gente. Hum, que lugar bonito. E a gente... Vocês pensam que a gente tá no mesmo lugar. Mas aonde, gente? Tamo descendo o garapé aí. Indo pra frente, entendeu? E lá vem eles de novo ali. Gente, você passa o tempo sorrindo dessa turma aí. Você sorri que... É aí, rapaz. É bom demais. Pessoal aí são... São tudo aí, foram tudo criados juntos aí. Cresceram juntos. Nesse povoado aí, Poldarco, né? Eles são tudo legais. Gente de confiança, pessoas boas. E é isso aí. Não, ali tem medo. Eu passei ficando rasgando em gravando tarrafa em riba. Que rasgou essa, Luiz? Aí. É rasgou. Pessoal. Pessoal. É isso aí. É um pau aqui. Não é que eu cuide barra essa morte aí, que vira bicho. Pessoal, para aí, só. O quê? Pessoal. Que é isso aí, meu pai? Desencajei, meu pai. Para aí. Pessoal. 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 caramba. Meu potential. pô v definition aprende. Pessoal. Eu não tô fazendo a câmera em critério. Não, mano. Herlar. E o, meu pai, meu pessoal que madeira frita aí que o pôabol também dánơi praetban ele. É assim que a comida umasile. Não, seu pai tem que recrubar ele. Então o pai tem como juntar praelar ele. Pois é, essa. É isso aí. O negócio do atentão tem a conservar ele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha pessoal Essa parte aqui é bem funda O Nego Dago fazendo teste aí pra vocês verem Olha a fundura aí Dá pra cobrir Ele tá pulando aí Não tá cobrindo mesmo Por isso que eu fico desse lado Tem lugar que eu não atravesso não Só quando eu pergunto Vixi Tá Esse cara é uma diversão gente Pescaria pra gente aqui É desse jeito aí É com alegria É diversão E a gente brinca de pescar Esse aqui pra gente não Pra gente é esporte É lazer Não é uma missão É uma coisa obrigatória Vocês veem aí Olha pra engraçado Tem lugar que é frio pra ali né E com isso a gente não leva ainda O rango né O almoço É mais um Um almoço garantido aí galera Pra todos aí Pra gente aí Dividir aí Entre a gente aí Peixinho De água doce Fresquinho Não tem coisa melhor Nossa É calma já ele É calma É calma Pra você ficar muito bom Nossa Não parece pra onde Esse homem Caralho Mano A cabeça fica arrasa Vamos Vamos Olha só a água dançar Que é peixe Os dois Não Os dois Deixa 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 Eu tô falando Eu tô vendo Ela tá muito feia Aí na próxima semana A gente já marca Uma outra pescaria aí A gente vai vir Só que os meninos Querem ir pra outro lugar Um outro O garapé que tem Que eles falaram Que é muito bom também A gente vai marcar No outro final de semana Eu vou mostrar pra vocês A outra pescaria Que a gente vai fazer Pessoal Às vezes o peixe Tá muito na moita Assim Nesses garapés Essa parte Que tá correndo muito Vocês Cercam Aí Os caras São uma diversão Pra eles Aqui tudo é Tudo é alegria Aí o que acontece Eles cercam Com uma tarrafa Ao redor dessas moitas Entram dentro E sacode É perigoso Não é piranha Mas aí Bate bastante Faz bastante zoado E o peixe sai Quando ele sai Ele fica preso Na rede Na tarrafa É isso aí Olha a bagunça deles aí Tá travado Deixa isso Mais uma vez Vai Vai E a agulha Vou meter um agaiota Pra não ficar atolado Aqui também Vou entrar lá na frente Pra não ficar muito bem Aí Desceu Vamos me agradecer Vai 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 Não Não Vai 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 Será que você já Vistou? Era a outra Foi embora Piranha Foi? Cadê a outra? Mera Essa aí morreu Quando deu uma borrada na secca Não precisa se ver Eu não Não te digo Esse poço é fundo. É, mas não foi essa piranha que eu senti o peixe batendo. O peixe que bateu era outro peixe. É maior, né, meu irmão? Maior, mas a pacaada foi grande. Se eu vir, ele não sai não, velho. Peixe florão. Era que o matar, era que o matar. Era que o matar. Tem buraco, tem buraco demais. Relaxa um buraco, ela vai embora. Oxe, então ainda é a boca do saco. Errei a boca do saco aí. Tem bagaceira de caramba junto. Passar o bichinho aí pequenininho. E a cabeça de cavalo. Pô, aquela outra muito. Não, não sai lá embaixo, velho. É fundo, velho. Não tem lugar para nós sair não, poxa. É passar direto. Não tem lugar para nós sair não. Mandinho foi isso. Quebrado esforão, moço. Mas logo não foi esse padeiro logo cheio. Uma lagoeta pra cachaca. Parece nem milho de mulher. Parece nem milho de égua. Milho de roca. Eita Romário. Valeu. Não está pescando não. O pai de você vai se bebedar. Não é. Só me direcionou. Rapaz, quem estava bebendo aqui é só um bocão mesmo, hein? É o direito. Não estou bebendo aqui, rapaz. Está só andando aí do lado. Não estou bem. Vai se bebedar. Você vai se dar alguma coisa ruim dentro da água aí. É. 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 Maravilha, brigando de um bocão removes com a ilha na beira do rio, né? Do garapé. Tá bom? Vamos separar tki logo o peixe aqui. Para todos aqui, quem vai ficar com o que? E a quantidade, beleza? Tô gente, até a próxima. Fica com Deus aí. E valeu pela pescaria. Deixe seu like aí para ajudar o canal viu? Fui.